Repare-se! FUJOU! Goku, deixa ele comigo, não percam tempo e façam logo a fusão! Valeu, Pai Kuhan! Vamos, Vegeta! Vamos logo! Descobri um segredo que vai me ajudar a detê-lo, e nem pense que vou deixá-lo passar! Não! Conseguiram! Vai correr, vou me pingar do que esse monstro fez com você! Tchala! 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 Mediante o meu coração, sentindo o seu fim de amor, verdade! Tchala! Tchala! Não pense em abraço! Tchala!